Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, vamos a início ao nosso curso de Vendação Industrial. No capítulo 1 agora, a gente vai falar sobre a introdução aos equipamentos rotativos. Nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre o que são equipamentos rotativos. Dentro desse capítulo de introdução aos equipamentos rotativos, a gente também vai falar sobre os principais tipos de equipamentos que existem numa empresa química, ou nas empresas de um modo geral, não só química, química de óleo e gás, papel celulógico, aí vai. E também a gente vai falar da operação desses equipamentos, que é importante na hora da gente fazer a especificação. Muitas vezes o selo mecânico, principalmente, ele quebra com maior frequência, porque o tipo de selo mecânico utilizado ou o sistema de selagem utilizado, também a gente vai falar isso mais pra frente, não é adequado. Bom, vamos então à apresentação propriamente dito. Como eu disse, aqui a gente vai falar o que são equipamentos rotativos. Basicamente, o que é equipamento rotativo? É todo equipamento que possui um conjunto girante. Então, nesse conjunto, por que eu estou falando de conjunto girante? Porque eu vou ter um eixo que gira, ele vai ser tocado por um motor elétrico ou por uma turbina, normalmente, e acoplado nesse eixo, eu vou ter outras coisas. Principalmente, os equipamentos rotativos das empresas, eu vou ter um rotor, ou uma pá, um conjunto de pás, que vai fazer a agitação ou que vai fazer a pressurização, enfim, vai causar alguma coisa. Tem as partes rotativas, digamos assim, dos mancais, que pode ser o mancal de rolamento ou o mancal de deslizamento. O mancal de rolamento, normalmente, é conhecido ou é chamado de somente rolamentos, né? Mas o nome correto é mancal de rolamento, não é objeto de estudo desse curso, né? E pode ser até um outro curso, né? O que, qual é a diferença de mancal de rolamento, mancal de deslizamento, por aí vai, né? E quais são as aplicações. E cada um tem as suas particularidades, digamos assim, que cada um tem a sua importância. Bom, então, dentro disso que eu acabei de falar, a gente vai ter uma parte parada, estacionária ou fixa, né? E uma parte rotativa ou móvel, né? Se eu quisesse fazer uma definição mais ampla, eu poderia falar o que são equipamentos dinâmicos, né? E aí os equipamentos dinâmicos, eles teriam alguma coisa, né? É todo equipamento que tem partes móveis, né? E aí, na rotativa, eu teria também os equipamentos alternativos. A gente vai comentar alguma coisa nesse curso sobre equipamentos alternativos, mas ele não é o nosso foco, né? O nosso foco realmente são os equipamentos rotativos, porque são aqueles que são os mais comuns, digamos assim, dentro, né? A grande maioria dos equipamentos das empresas, de um modo geral, que a gente também vai falar sobre os tipos de empresa, são os equipamentos rotativos. Então, por isso, o nosso foco nesse curso aqui é nos equipamentos rotativos. Então, por exemplo, né? A furadeira. A furadeira é um equipamento rotativo? Sim, porque ele tem um conjunto de noite, né? Nesse caso aqui eu tenho o motor, o eixo do motor, no caso aqui, o sisteminha é comprado direto no eixo, né? Do próprio motor. Eu tenho o mandril, vou colocar aqui minha parafusadeira, vou colocar aqui minha broca e vou fazer o trabalho, né? Aquelas furadeiras que são parafusadeiras também. Assim como uma ex-melidadeira também, um equipamento rotativo, né? Uma serra, um equipamento rotativo e por aí vai, né? Todos são. Só que esses equipamentos não têm tanta complexidade, né? Eles trabalham a seco. Um outro equipamento bastante importante rotativo são os motores elétricos, né? Então, aí eu tenho os motores bifásicos, trifásicos, motores de corrente contínua, corrente alternada, né? E o corrente contínua é a grande maioria dos motores também que a gente encontra, né? E para transformar esse aí, como ele é definido por fábrica, né? Um par de polo, dois par de polos, isso vai mudando a rotação do motor, né? Então, se a nossa frequência no Brasil é 60 Hz, né? Um motor de dois polos, por exemplo, um par de polo, ele tem 3.600 RPM de rotação, né? A velocidade de rotação. Então, se eu tenho dois par de polo, 1.800 RPM, e aí quando eu quero uma rotação intermediária ou eu quero variar isso, né? Se eu quero variar a rotação, ou eu trabalho com motor de corrente contínua, que aí ele tem o seu ajuste, hoje em dia é muito caro esse tipo de motor, ou eu trabalho com inversor de frequência, né? Ou, no caso, né? Quando a rotação é fixa, eu trabalho ou com um multiplicador ou um redutor de velocidades, ou trabalho com uma relação polia, correia-polia também é possível, poderia ser corrente-polia, corrente também, conjunto, né? Corrente-cremalheira, cremalheira não, engrenagens, né? Também poderia ser, ou seja, você muda os diâmetros, você consegue alterar também as rotações. E por que eu estou colocando o motor como um fator importante? Porque muitos desses, enquanto a furadeira e esses tipos de equipamentos que eu trabalho a seco, eles não têm maiores preocupações com relação à vedação industrial, que é o objeto do nosso curso, é o tema principal do nosso curso. A gente vai falar de uma série de outras coisas para dar subsídio ao tema principal, né? E o motor elétrico, ele é importante, sim, porque ele está na área, né? Muitas vezes ele está em área que é aberta, né? E aí é sujeito a chuvas. E aí esse motor elétrico aqui, ele tem que ter o grau dentro das normas, né? IP 65, 50, 55, eu não sou especialista nessa área, mas enfim, você tem lá para cada tipo, né? Desse IP alguma coisa, ele vai poder trabalhar dentro de determinadas condições operacionais, né? E muitas vezes você tem que colocar aqui um vedador, né? Você tem vários motores que é com retetor, aí você tem os labirintos, e aí muitas vezes você tem que trabalhar com um vedador, um isolador de bancal, ou protetor de bancal, são os nomes que aparecem normalmente. Você tem que trabalhar com aqueles magnéticos, né? Que são, tem uns tipos especiais que você pode colocar, usar até aquelas lavadoras de alta pressão, aquelas vapes, né? E jogar água nele aqui que ele não vai ter problemas, né? É claro que em função disso, como ele é bem eficiente, você tem um custo maior, né? Então você sempre ganha para um lado ou perde para o outro. Bom, as bombas centrífugas, né? Aí sim, aqui dentro vai ter, a gente vai usar esse tipo de imagem bastante aqui ao longo do curso, né? Então eu tenho aqui a vedação tanto de proteção, então quando eu falo proteção eu estou pensando na proteção dos mancais aqui, a mesma coisa aqui do motor elétrico, né? E também a vedação de produto operado, né? Que aqui, ó, de proteção é mais para aumentar a vida útil do equipamento, né? Já aqui de proteção contra a vedação do produto operado, ele tem outros riscos que a gente também vai comentar ao longo do curso. E aqui um compressor, né? O compressor trabalha com gás, pode ser um ar comprimido, pode ser o próprio ar, né? Ser o compressor para ar comprimido ou para um gás qualquer, né? Aqui eu coloquei como exemplo o compressor de parafuso, mas poderia ser qualquer tipo de compressor. Existem os compressores alternativos, que aí a gente também não vai entrar muito em detalhes em equipamentos rotativos, a gente vai citar alguma coisa aqui nesse curso, mas a gente não vai entrar em tanto detalhes, né? E existem os compressores centrífugos, né? Que são para altas vazões, né? Que é o que muitas empresas aí, elas possuem, né? Empresas que demandam muito ar comprimido ou que demandam muito gás pressurizado, eles acabam usando as turbomáquinas, né? Então as turbomáquinas são equipamentos bastante importantes. Em termos de quantidade, são poucas, né? São poucas unidades comparadas com bombas, por exemplo. Bombas tem 800 bombas em algumas plantas, né? Já uma turbina vai ter uma, duas, três no máximo, né? Bom, então pelos exemplos, o que a gente pode concluir, né? Que existem equipamentos que trabalham a seco, que trabalham com líquidos ou que trabalham com gás. E o que é essa seta que eu acabei de colocar aqui, né? Essa seta é para indicar o aumento da complexidade de operação desses equipamentos, né? Então à medida que se trabalhar a seco, como eu disse no caso da furadeira, eu não tenho quase que preocupação nenhuma, né? Desde que você tenha, se vai trabalhar o tempo todo, né? Você tem que comprar uma furadeira que seja industrial, né? Se você vai fazer um serviço aqui ou outro, você compra aquelas tipo home, né? Hobby, sei lá, que você não vai fazer tanto trabalho, né? Então desde que o equipamento seja adequado para o tipo de serviço, né? Você não tem maiores problemas. Mas quando você começa a trabalhar com líquido, aí você já começa a ter problemas, né? Então, se você vai bombear água é uma coisa, se você vai bombear ácido sulfúrico é outro, se você vai bombear de cloretrano é outra coisa, e assim por diante, né? Você vai ter vários produtos aí e as suas complexidades. Se você vai trabalhar com gás, piorou, né? Gás é muito complicado, assim, é muito crítico, né? É complicado, assim, os sistemas são complexos, né? E são bem mais complexos do que os líquidos, né? Então a gente tem que ter em mente esse grau de complexidade, porque tudo está envolvido com risco, né? Então se você tem gases, gases, dependendo do caso, da onde a empresa está instalada, se ela tem comunidade perto, né? Com pessoas, né? Morando próximo, se tem um vazamento de gás, tem que isolar aquela área ali, tem que tirar as pessoas das casas delas, né? Então não é uma coisa assim tão simples assim, né? Líquido, ele já tem, você tem formas de contenção apropriadas. Dependendo do produto, você coloca, né? E os equipamentos, eles, num piso, né? Como se fosse um piso contentor, digamos, que ele vai conter, né? Qualquer vazamento, né? E aí fica mais fácil de você fazer a tratativa. Consequentemente, né? As vedações vão ser mais complexas, né? Quanto maior, né? Seco, não tem nada líquido. Embora o motor elétrico, ele trabalha seco, né? Então a gente tem a preocupação dele, mas aí vai depender do ambiente que ele está inserido, né? E se você vai trabalhar com gás, aí você vai ter bastante problema. Consequentemente, o custo de aquisição, né? Desses sistemas são cada vez maiores, né? Então a gente vai comentar isso, né? Os tipos de normas. Então se você vai... Se você tem uma empresa, por exemplo, de extração de petróleo, no caso, uma plataforma da Petrobras aqui no Brasil, né? Que fica a 15 quilômetros, né? A galera que vai trabalhar lá vai normalmente de helicóptero, né? Então não é uma tarefa... Não dá pra ficar quebrando equipamento toda hora, né? Então nesses casos, você tem que ter peças mais robustas, né? Do que outras... Uma empresa que está no solo, né? O offshore, né? E as offshore já são mais complexas nesse sentido, né? E a manutenção também dos sistemas vão ser maior, vai ser maior, né? O custo de manutenção, né? Então se eu tenho um gás perigoso, eu tenho que ter sistemas de contenção que vai impedir a catástrofe, né? Enquanto eles são negligenciados, é o que acontece aí que a gente vê pegando fogo aqui e ali, né? Por conta dessas negligências, né? E só é importante ressaltar, né? Que aí, quando a gente falar de líquidos e gases, né? A gente está trabalhando na classificação de fluidos, né? Então quando se fala fluido, o que você tem que ter em mente é que são os líquidos ou gases, né? É claro que cada um deles tem as suas particularidades, mas do ponto de vista de equacionamento, a gente estuda o líquido e o gás lá na mecânica dos fluidos, né? Mecânica dos fluidos, termodinâmica e tudo mais. Então os fluidos, eles são uma categoria, então a gente, como se fosse assim, a gente tem as substâncias sólida, líquida e gasosa, né? E dentro do gasoso também entra o vapor, né? Que aí eu não vou entrar em detalhes qual é a diferença de vapor e gás. Mas dentro, então, tirando o sólido, eu consigo trabalhar, equacionar, digamos assim, os fenômenos, né? Envolvido os fluidos ou envolvendo o líquido e o gás de maneiras semelhantes. Claro que cada um tem as suas características, mas, por exemplo, a equação da energia que eu uso para o líquido, eu uso para o gás, né? Independe do tipo. Por isso que ele foi separado, digamos assim, numa classificação à parte, né? Ou juntou-se, né? Ao invés de eu fazer a mecânica dos líquidos, a mecânica dos gases, né? Como são parecidos, né? Juntou os dois e chama-se de fluido. Então, falando fluido, você tem que ter em mente que eu estou falando de um líquido ou eu estou falando de um gás. Se você tiver alguma pergunta, né? A gente chegou ao fim dessa apresentação. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar os seus comentários aqui embaixo ou mandar para a gente via WhatsApp ou via e-mail também, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá. Um abraço e a gente se vê na próxima aula.